E aí, uma das partes da viagem, a gente ia ficar num acampamento. Sabe esses hotéis intereirantes? Sim. Só que o negócio legal, né? Uma barraquinha de nada. Tinha chefe, não sei o quê. Era gourmet. Só que você ficava ali no meio, literalmente, né? Eu fui pra Tanzânia e Kennedy. Eu não queria África do Sul, eu queria uma coisa. E meu sobrinho tirou uma no sabático e falou, pô, tia, você tem que ir pro Kennedy pra... Aí eu fui pro Kennedy e pra Tanzânia. E aí, na Tanzânia, a gente ficou num hotel maravilhoso. E você sabe que os maçai só existem no Quênia e no Tanzânia. Maçai é aqueles homens altos, aquelas coisas xadrezas, aqueles que só tomam leite e sangue, não sei o quê. Grupo maçai, aqueles... Que até eu pensei que existe na África inteira. Sabe o que é? Que são bem altos, magros e tal. Sim. A gente foi visitar as tribos e tal, não sei o quê. E nesse acampamento tinha um maçai, né? Que era... Eu não sei o homem que tá afirmando isso, Fernanda. Aí o maçai ficou... Acho que ficou meio esquisito comigo, maçai. Ficou danado. E aí fui eu, meu filho e minha ex-nora, que eu adoro. Então, era campus. Tanto que até nove e meia da noite, um jantar, e já te trancavam na... Você não sabe, porque a gente ficou literalmente dentro... Eu via leão na merca, assim, hiena, assim. Foi uma coisa maravilhosa. Não, e lindo o lugar, sabe? Não era uma cabaninha, mas... Imagina o pôr do sol ali. Não, uma coisa, uma coisa. Coisa de louco. E eu emocionado na África. Gente, eu falava, meu Deus do céu, sabe aquela alegria? E o maçai, que é um pessoal superinteressante, e o maçai trabalhava nesse negócio. Maçai mesmo. Não era aquele que se veste só pra turista, não. Ele era mesmo. É, maçai só, porque, claro, né? Bom, maçai... Aí eles davam um rádio pra você, que é uma emergência, né? Porque você se tranca pra poucas pessoas, assim. É um negócio muito legal. E aí o Vitor e a Patrícia foram pra coisa dele. Então, tipo assim, era daqui, sei lá, uns 60 metros era... E esse rádio era exatamente uma emergência mesmo, porque você fica dentro. Aí, quando eu chego no meu quarto... Aí tem o pão de sol, não sei o que, o maçai, me olhando... Mas tem maçai, né? Falei, ok. Aí, de repente, o inglês, assim... O que você vai fazer depois do jantar? Juro por Deus. Eu falei, só faltava essa e eu com maçai. Você sabe o que é maçai? O grupo maçai... Gente, aquele... Coloca aí no Google, você vê. O Vitão bota pra gente botar, não. É maçai, que só existe no Kennedy. É aquele povo que são altíssimos e tal. Eles comem... Bebem sangue, é isso mesmo? Bebem sangue, é não sei o que. E só tem no Kennedy. Olha, é típico. Esse que é o maçai, tá vendo? Todos eles são altíssimos, tá vendo? Sim. E o maçai, eu não sei até hoje o que esse maçai queria comigo. Ele ficou perto da cabana imitando hiena. O maçai. Ele ficou? É, o maçai... Sei lá, o maçai... Era mando o seu acasalamento. Sei lá, que pô, do seu acasalamento. Eu falei que pô é. E eu já com o rádio, já pra ligar, né? E ele escreveu. Quando eu cheguei no Coisa, era assim... O que você vai fazer depois do jantar? O maçai em inglês, porque todos falam inglês lá, né? Eu falei, não, é sacana. Eu falei, é impressa minha. Aí, de repente, o maçai... Não me dá, dá. E eu fiquei com o meu, eu falei, se o meu meio entra aqui no negócio... Não sei, até hoje, que eu achei tão esquisito esse maçai com a minha cara. Mas eu acho que ele tava querendo alguma coisa. Conquistando corações, né? Internacionais. Ah, é, maçai. De repente, fala, olha, maçai. Eu até trouxe a roupa deles. Mas é um pouco super interessante. Você deixou o maçai pelado? Eu não. Você deixaria? Não. Eu com medo, eu saía lá. Não, mas eu achei tão... Porque ele tava olhando, eu só pensei, né? E eu olhando também, que isso era cultura, né? Aí, quando eu vi o bilhetinho... E o que você ia fazer depois do jantar? E eu tava sozinha. E depois ele começou a imitar a hiena. Mas você olhou na cara dele no dia seguinte? Eu não. Aí eu falei no radinho, eu falei, Vitor, essa porra desse maçai tá esquisito. Eu falei, mãe, cuidado aí, meu. É aquele que tava... Eu falei, esse homem tava vendo alguma coisa de hiena que perguntou. Falei, mãe, qual é a coisa? Me dá um toque. Engraçado isso, né? Ele sabe que até agora eu não ganho. Mas maçai é esse povo, é isso. Até hoje eu vou querer saber o que ele queria comigo. O que ele queria, depois do jantar, né? Mas a viagem em África foi muito legal. Ah, já teve muito lance engraçado. Fez o safari? Fiz. E vou voltar lá, a viagem mais, assim... Qual o animal mais impressionante? Agora, desculpa, eu comecei a ir imaginando que eu não era nada disso. E o maçai do lado de fora, ele só tava perguntando se você queria café depois do jantar. Depois do jantar, você quer um café? Não, não. Eu sou malandro, há muitos anos de praia. Você percebe que o maçai tá com um homem meio esquisito? Estão chamando de café agora? É claro, é claro. Estão chamando de café agora. Porque a gente chegava no hotel depois do safari, né? A gente ficava, via o pôr do sol, sabe aquele pôr do sol bem maravilhoso? E ele era do hotel, então ele era muito simpático comigo e tudo. E ele sabia que eu tava sozinho. Eu não sei não, eu fiquei com medo daquele maçai entrar. Eu falei, eu mando esse maçai sentar aqui, se magrar, eu dou umas porradas nele. Eu fiquei com medo, pô. Não podia sair porque o leão me come. Eu presa. E você dentro do maçai, cloro e hiena. O maçai já é lá da natureza, lá do coisa. E ela pensando agora, quem me come o maçai ou o leão? O hiena? O leão é hiena. É o rei leão. Olha aí, o leão é hiena. Mas olha, foi interessante. Mas ele... Tem tanta coisa, gente. É porque, né?